Olá, aventureiros, estamos com um quadro novo hoje no canal, vamos falar sobre financiamento coletivo, sempre que no primeiro dia de hoje vamos pegar e falar o que é financiamento coletivo e já começar a dar umas boas dicas de quais projetos são interessantes para vocês pegarem, apoiarem, aquilo que tem uma segurança para investir o dinheiro, mas precisamente o que é financiamento coletivo. Como o próprio nome diz, a ideia de que ao invés de você pegar e ter uma grande empresa que está investindo dinheiro para pegar e produzir alguma coisa, ou de repente você tem que montar a sua própria empresa para conseguir pegar, montar aquilo e pedir o empréstimo do banco, a ideia básica é que um autor de um projeto, ele possa pegar e usar essas plataformas como o Catarse, o Kikante, o Kickstart, entre muitas outras, para conseguir dinheiro para conseguir lançar os seus projetos. Então, a gente vai ver muitos projetos de livros, inclusive, para vocês pegarem que são interessantes aqui, mas a ideia básica é que temos três componentes que são importantes. Um, o conceito de metas, então a ideia básica é que para um projeto sair do papel, ele tem que ter um número mínimo de pessoas pegando e comprando aquilo, né? Então, o financiamento coletivo basicamente funciona num sistema de metas, onde cada vez que você atingir uma meta, você consegue viabilizar uma parte do projeto. Então, se é um projeto de um livro, por exemplo, um financiamento coletivo, se você atinge, se o pessoal conseguir um número mínimo de compradores pagando tanto, eles conseguem vender o livro, eles conseguem produzir o livro. Se eles conseguirem a meta dois, um pouquinho ou mais, eles conseguem pegar e lançar um livro catadura. Então, no três, as imagens já são coloridas. Esses são alguns exemplos de metas, por exemplo. E eu vou mostrar para cada um de vocês. E existe uma coisa importante, né? Que quando você não atinge o mínimo necessário para produzir material, né? O financiamento coletivo, ele devolve todo o dinheiro para você. Então, você não precisa se preocupar quando você tem uma plataforma de qualidade e uma empresa de qualidade. Então, eu vou dar dicas aqui de livros e quadrinhos que estão em financiamento coletivo, para vocês pegarem e apoiarem os detalhes deles, né? Começando esse do, justamente do Horde vs. Lovercraft, que é da editora Script. E o que é esse material? Basicamente, é uma cole... Horde vs. Lovercraft, A Maldição da Pedra Escalate, é um projeto com uma graphic novel. Isto é, um livrão com quatro HQs, no qual temos o crossover de personagens do Horde, que é o criador do Conan, o Bárbado, com personagens do Lovercraft. Então, o Cthulhu, os grandes antigos, Niarlo Tep. E a ideia básica é que temos justamente os personagens dos dois se mesclando em aventuras. Lembrando uma coisa importante, o Horde e o Lovercraft, eles já trocavam cartas, então a gente tem umas participações especiais de uns personagens de um nas histórias do outro, né? Então, a ideia disso é enfatizar isso nos quadrinhos, né? E uma coisa bem legal é que na quarta HQ desse material, a gente pega e tem um crossover com o alienista do Machado de Assis, né? O que faz todo sentido, afinal, no universo do Lovercraft, a gente tem aquelas maldições antigas e livros que levam as pessoas à loucura, né? Então, como será que o alienista do Machado de Assis lidaria com uma pessoa que enlouqueceu por causa justamente de ter encontrado com os mitos inomináveis do Cthulhu, né? Além de ter toda aquela coisa mais capa-espada que existe do lado do criador do Conan, o Bárbaro, né? Então, como isso ainda por cima vai pegar e se mesclar com o material do alienista. Então, temos várias coisas interessantes aqui, né? E aqui a gente já pode ver os primeiros, que um você consegue o... Só com 10 reais você já consegue pegar e apoiar alguma coisa aqui, né? No qual você basicamente só ganha o seu nome no material. A partir da próxima etapa, você já ganha o material quando você investe um pouco mais, né? Além disso, a gente também tem um print exclusivo, né? E aparentemente o... Ó, o marca-página também. No próximo temos outros materiais também, né? Aqui vem justamente uma réplica do Necromir, o livro lendário do Lovercraft, que aparece nas histórias. Por cima. Ah, quando eu falo print, eu tô falando de um desenho exclusivo pra você autografado. Nos próximos vêm HQs extras ainda por cima, né? Então, dá pra você não apenas apoiar várias faixas de dinheiro, né? Como em cada faixa você pode pegar e conseguir coisas extras no bônus, né? E uma coisa importante, esses materiais muitas vezes funcionam com uma pré-venda, né? Por exemplo, aqui tá dizendo como meta-flexível. O que significa meta-flexível? Significa que, mesmo se não conseguir a meta-mínima, ele vai pegar e usar esse dinheiro pra conseguir, pra sim, conseguir dar esse material pra quem pagou, né? Então, pode ficar tranquilo que, como a Script Editora, eles são um local de qualidade, tanto que são parceiros aqui do canal. E aqui temos uma coisa que vai misturar justamente aventura e o terror. E uma outra coisa legal é que essas histórias, essas se passam, ao longo de várias épocas diferentes. Então, vai desde a coisa mais pré-histórica até o universo do Conan, passando por proximidade dos tempos atuais, sabe? Aqui temos até uma mula sem cabeça da parte da história que se passa aqui no Brasil, né? Que se passa de um dos animais mais aterradores de nossa mitologia mesmo. Mesmo, né? E o legal é que realmente a gente tem tudo isso aqui em quadrinhos, né? Então, lembra que eu falei, mostrei a cores, em capa dura. E, ó, como eu disse, se ele passar de 200% da meta, ele fica em capa... Justamente aquilo que eu falei, ele pega e fica a capa colorida ainda por cima. Não a sua capa, mas o conteúdo fica todo colorido também. Então, esse é o material da script, né? E, como eu disse, aqui no momento, ó, faltam quatro dias pra acabar o financiamento coletivo. Então, quem quiser apoiar pra ter um livro de horror cósmico com monstros, aventuras ao longo de quatro eras diferentes da face da Terra, né? É uma boa ideia essa daqui. Agora, vamos passar pra um outro bem interessante também, da Editora Script, pra vocês. Mantendo, ainda por cima, essa questão do horror cósmico. Só um minuto pra gente poder fazer a atualização, galera. Atualizando. Atualizou! Então. Essa HQ se chama Horror Cósmico. Como dá pra ver pelo traço, ela é uma coisa meio cômica mesmo. E a ideia é de um autor finlandês, né? Então, a ideia básica é que temos o Drácula, no castelo dele da Transilvânia. E o que acontece? Ele tem que pegar e lidar com toda a burocracia do governo novo que surgiu. E como ele vai conseguir enfrentar essa burocracia? Ele resolve invocar as criaturas lendárias do Lovercraft no meio. Então, é até uma... Então, é uma sátira com o horror clássico do Drácula tendo que enfrentar um terror maior ainda, que é a burocracia do governo atual e invoca monstros bizarros pra conseguir lidar com isso. Ai, ai. É engraçado, né? Que a gente quase... Não tem quase nada da Finlândia realmente publicado em quadrinhos aqui no Brasil, né? E o traço é bem cômico, né? Ao mesmo tempo que é uma história meio adulta no processo. Então, é uma forma da gente conseguir misturar toda essa forma de terror, tanto os mais antigos, né? Quanto o mais crescente também. Olha só essa arte, gente. Ele pegando, tirando as cartas de tarot. Nossa, é muito detalhado. Extremamente colorido isso. Diferente do outro que vai ser branco e preto, exceto vocês conseguirem passar a meta, esse aqui é todo colorido, gente. Quadrinho. Nossa! Aqui o assistente do Drácula, né? Afinal, a gente tem que lembrar que o Drácula, ele de dia, ele não pode sair do castelo dele, né? Então, melhor, ele... Na história original, ele perde os poderes. E nas histórias que foram reinventando depois dos filmes, colocaram que a luz do dia fere o Drácula diretamente, né? Então, ele tem um assistente humano que tem que se virar com tudo isso, né? Meio que sendo intermediário entre o Drácula, a burocracia e os poderes das trevas. Coitado do cara. E vamos ver agora quais são os níveis de financiamento que esse aqui tem, galera. Bem, o primeiro nível de apoio é R$69,00, onde você tem com frete grátis o marca página com livro de horror cósmico. O próximo... Continua também a mesma coisa. R$99,00 ganha um livro de colorir do Lovercraft junto. Sim, verdade. A editora Script, ela lançou um livro de colorir. Então, você tem os vários monstros e criaturas do Lovercraftianas, como Cthulhu, Jogsogoth, etc. Como monstros, pra você colorir, se divertir. Ó, o quarto, a gente tem a HQ A Testemunha. Essa eu não conheço, mas Nas Profundezas da Loucura é outra HQ inspirada no material do Lovercraft, né? Que, inclusive, ganhou o prêmio Ângelo Agostino. Porque quem não sabe, é um dos maiores prêmios de HQs aqui do Brasil, gente. Um material bom aqui. O próximo tem A Cor Que Caiu do Espaço, Ar Frio e Modelo de Frickman como HQs. Nossa, são HQs espetaculares. Inclusive, se não me engano, eu acho que eu tenho em algum lugar aqui A Cor Que Caiu do Espaço. Será que... Tá por aqui ou tá mais aqui pra cima? Acho que tá mais pra cima a HQ. Depois tenho que dar uma procurada. Mas, enfim, A Cor Que Caiu do Espaço é uma... Além da história ser fabulosa, a história é simplesmente fenomenal também. Incrível também, gente. O Ar Frio, que é uma história clássica do Lovercraft, onde temos um vizinho que começa a estranhar o fato do vizinho dele usar um ar-condicionado cada vez mais frio, de coisas estranhas acontecerem, né? Então ele vai investigando esse vizinho misterioso, né? Que precisa de quantias de ar cada vez mais gelado lá dentro. Já o modelo de Pickman é sobre um artista chamado Pickman, né? Então o protagonista vai ver esse artista, se impressiona com ele. E o Pickman vai mostrar os modelos que ele usa pra pegar e fazer as grandes pinturas macabras dele. É muito divertido. Ah, e deixa eu te mostrar isso aqui. Isso aqui é um quadrinho que foi feito recentemente por eles, que é somente de HQs inspiradas em Lovercraft, cada uma uma história nova, diferente. E além disso, a capa, ela imita o Necromicon, que aparece na série de filmes de Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio do Sam Raimi. É bem legal. Nossa, dá pra ficar umas duas horas aqui, né? Ah, e dá pra comprar o Necromicon separado também, né? O livro que emula o livro... Lembrando, gente, o Necromicon, ele não existe de verdade. Foi um livro inventado pelo Lovercraft, nas histórias dele, né? Que seria um livro macabro que permitiria invocar os seres de outras dimensões, que são de... Tanto que as criaturas do Lovercraft, quase todas, são invenções dele mesmo, né? Sendo que algumas caras como o Dagon, por exemplo, na verdade são reinterpretações de histórias de mitologias antigas também. Então, vamos poder ir pro próximo, gente? Nossa, a Bela tem razão. Surgiu muita coisa de horror cósmico nos últimos tempos, né? Tanto que tem até um meme brincando como o... Como basicamente, né? Tá na dúvida do que fazer? Você faz alguma coisa do Lovercraft? No caso, o Script Editor, eu confio muito mesmo neles, da qualidade boa do material. Então, o próximo que vamos falar agora... Vamos sair do horror cósmico e ir um pouquinho mais pra aventura, gente? Vamos ver se carrega aqui. Carregou! Então, esse é outro livro da Script, que é um livro-livro mesmo, e ele fala sobre a história do Robin. Sim, faz 80 anos de que o Robin foi criado, gente. É, o Batman e os super-hóis que a gente conhece são velhos, são basicamente um século de história. E esse livro, ele fala justamente de como esse personagem surgiu, a história por trás disso, né? Lembrando uma coisa importante, o Robin foi meio que o primeiro assistente mirim, né? Então, meio que outros sidekicks, heróis auxiliares que apareceram nas histórias e quadrinhos, muitos deles foram inspirados no... inspirados justamente no Robin. Além do fato de que o Batman, ele teve mais de um Robin. Sim, é o famoso, um fica adulto, ele adota o próximo moleque pra lutar contra o crime, né? Tanto que o primeiro Robin, ele depois pega e vira o Asa Noturna, isto é, ele cresceu, ficou tão famoso o personagem, que depois criaram identidade própria pra ele, virou o Asa Noturna. O Robin atual, se não me engano, inclusive, ele é filho do Batman, né? Basicamente, o Batman descobriu um filho que ele tinha perdido por aí, né? Criado por uma ordem de assassinos, e cria ele pra ser o novo Robin, né? Melhor do que ser um assassino por aí também, diga-se de passagem, né? Mas realmente é bem interessante. E a gente tem que lembrar que é tão famoso que o Robin, que ele é o destaque na série dos Titãs, né? E olha só os outros materiais da editora que ela tá preparando aqui. O Homem que Ri, que é o material justamente do... que é o material sobre o Coringa, que é um dos maiores vilões dos quadrinhos e o principal vilão do Batman, né? Tanto que é um dos que teve mais reinterpretações no cinema até hoje. E sim, gente, a gente tem que lembrar uma coisa. Ao longo de cada década, os quadrinhos tiveram que pegar e se reinventar pra cada novo público, já que o pessoal tinha interesses diferentes, né? Teve a época da corrida espacial, a época da contestação do militarismo dos Estados Unidos, né? A reabertura dos anos 80, a super tecnologia dos anos 90, e cada isso, todo o material e a origem dos personagens se reinventava, né? Então podemos dizer que, além dos vários hobbies que tivemos, cada Robin teve uma meia dúzia de versões e origens diferentes, assim como o Coringa. E o Coringa, podemos dizer que teve ainda mais versões diferentes, né? Já que uma coisa que sempre surge de vez em quando são imitadores, gangues inspiradas no Coringa, né? Tanto que, na última vez, a gente tinha três Coringas diferentes nas HQs, né? Que tinha o Coringa principal e dois discípulos dele ainda, né? Então, é uma saga e tanto. E a Mulher Gato! Sim, eles têm um livro baseado na Mulher Gato que eles vão lançar também, né? Que se chama A Gata. E, diga-se de passagem, essa também teve trocentas versões pra filme, cinema, e é engraçado que, se não me engano, antes de surgir a Mulher Gato, surgiu um vilão chamado Homem Gato nos quadrinhos do Batman, né? E depois, quando surge a Mulher Gato, surge meio diferente do que a gente conhece, né? Inclusive usando um grande chicote pra atacar o Batman. É uma coisa bem divertida. Olha, a história dos quadrinhos dos Estados Unidos, né? Tem tudo a ver com isso, né? E, realmente, eu tô bem curioso pra esse material do Prodígio aí, sabe? Tipo, tem muito material. Lembrando que são autores também dos Cavaleiros das Trevas, que é um material justamente falando sobre a história do Batman. Ah, e uma coisa importante. Eles têm um quadrinho do Bill Finger que é um dos criadores do Batman. Muitas vezes aparece o Bob Kane, né? Que é um dos criadores do Batman justamente no... Quando você dá os direitos, vai falar, fala da grande importância do Bob Kane pra pegar, inventar o Batman, né? Só que temos um autor menos conhecido que pegou e criou o Batman também, já que foi uma dupla, né? Que é o Bill Finger, que, inclusive, ele atuou diretamente em outros... em outros... em outros super-heróis, posteriormente. Então, gente, depois, vão atrás desse quadrinho do Bill Finger, que ele não tá em financiamento coletivo, mas ele dá pra comprar pela script editora, que tá muito bom também. O autor Leonardo disse... Eu acho que já podemos pegar e passar pra nossa próxima parte. Ah, legal. Tem um podcast da Mansão N. O Mansão N é o maior podcast brasileiro sobre Batman, né? E tem um somente sobre o Dick Grayson, que, como eu falei, o Asa Noturna, que é justamente o primeiro Batman. Eu acho que, como a gente já tá na parte superior, a gente já pode ir pra um outro material bem interessante da script editora, que eu vou selecionar aqui pra vocês. Lembrando, galera, que se vocês têm algum material interessante, algum projeto em financiamento coletivo e quiserem divulgar, entrem em contato com a gente pra gente pegar, bater um papo, né? E ver a possibilidade de divulgação aqui no canal, né? Talvez eu tenha mesmo colando uma entrevista aqui. Então, gente, vamos ver o próximo material aqui. E agora... Carregando! Isso! O ônibus do Caio! Eu adoro as tirinhas, né? Ele é o responsável pelo cantinho do Caio, né? Que é um negócio de sátira, de cultura pop, tanto de HQs quanto de super-heróis, né? Tanto que o próprio título da HQ é uma sátira ao fato de que a gente dá o nome de hominibus pras HQs que são aquelas coisas gigantescas onde temos literalmente uns três, quatro anos de história tudo reunido num único tijolão, né? Então, ao invés de hominibus é ônibus, né? Tirando sátira, né? E justamente do Conan por causa que foi o primeiro hominibus, assim, de... Assim, um dos mais famosos que saiu mais recentemente aqui no Brasil, né? Inclusive, o próprio título dos financiamentos está nesse nível, né? Tipo, por Marta, né? Satirizando a frase mais clássica do... Das telas que virou meme, né? Do Batman vs. Superman, né? Caio Virjão que é uma série de HQs que você ganha junto também. Uma arte original com 150, da hora. E aqui está o Caio, né? Que pega e desenha as coisas. Realmente acho muito divertido. Vamos ver algumas das HQs dele aqui, né? Tem até aquela piada de que é 99% traduzido, né? Satirizando um problema grave que teve na impressão justamente do omnibus do Conan. Ai, ai. Mas eu adoro as piadas. Olha só a arte satírica dele. Eu gosto muito da satírica que eles fazem dos Cavaleiros, do Zodíaco e do Dragon Ball também, que é muito hilário, gente. Nossa. E vocês têm algum artista que gosta de pegar e fazer piada de super-heróis, de super-vilões? Que vocês gostem aí, galera? Aqui é Daenerys controlando o dragão e de repente como desliga isso? Ai, ai. Aqui o Caio, né? Dizendo que queria ser cientista, né? Antigamente, né? E ele queria ser cientista não precisava criar super-heróis de verdade, né? E ele acabou criando super-heróis só que nos quadrinhos atualmente, né? Há um marcador de páginas. Ai, ai, gente. Nossa. É muito divertido isso. Nossa. Mas esse é um da Script, então, né? Também, que tem financiamento coletivo. E vamos ver. Esse aqui, ó, ainda tem 108 dias, mas já está todo financiamento e mesmo assim, campanha flexível. Outras palavras, gente. Apoia aqui, ó. Está garantido que vai ser entregue para vocês. Esse daqui também, galera. Eu acho que já podemos sair, então, de editor Script. Ah, não. Tem outros materiais interessantes nesse script aqui. Vou deixar com vocês agora... Um de ficção pós-apocalíptica, gente. Isso daí. Ano Zero, né? Que é, inclusive, de autores famosos da DC e da Marvel. E aqui nós temos seis sobreviventes no mundo pós-apocalíptico, né? Que tem que sobreviver à invasão zumbi que está acontecendo, né? Como vocês viram? Tem tanto material nacional bom, né? Quanto material traduzido que está sendo feito, né? Então, são cinco sobreviventes um assassino japonês, um esperto menino das coisas do México, uma consultora militar do Afeganistão, um cientista do Polo Norte, um jovem obcecado pela sobrevivência e os cinco têm que se virar nesse mundo cheio de mortos vivos. Então, né? Sobrevivência zumbi sempre é uma coisa divertida, né? Tanto que ter o invasão... Os filmes Invasão Zumbi 1 e 2 eu adoro. Adoro, né? E mesmo quando teve Madrugada dos Mortos e o Primeiro Extermínio eu fiquei com essa questão de ir no cinema na época, né? Inclusive, todo mundo quase morto eu também peguei e fui no cinema, se não me engano, assistir, né? Teve uma época onde eu ia o tempo todo assistir filme zumbi no cinema revelando a doidade, né, galera? Então, essa é a outra HQ da Script, né? E vocês viram que a arte aqui é espetacular mesmo, né? É uma coisa bem quadrinho, americano, de altíssima qualidade. Aquela coisa bem mais realista, bem sóbria mesmo, né? Diferente das coisas mais humorísticas que mostramos, E aqui, quando a gente vê as possibilidades do financiamento, ó, temos o primeiro, né, que é só o material com marca página, o segundo, que é um print exclusivo, né? Tem, tipo, um mini posterzinho. O próximo vem o scriptzine. Ah, o scriptzine eu quero mostrar pra vocês, gente. Aqui ele, um como onde vem o Mythos. Dá pra ver que a editor o editor scriptzine, né, mostra que esses, sempre tenta deixar esses materiais mais limitados como disponíveis através do financiamento, que é bem legal, né? Eu já fiz o meu do Necromicon, já tô aguardando ansioso aqui pra chegar. Ó, o do Homem que Ri também, né? Ó, o terror dos anos 80. Nossa, o terror dos anos 80 foi outro financiamento que eles fizeram e essa oportunidade de pegar e vir junto, que ele pega, e são vários artigos discutindo sobre os filmes clássicos de terror dos anos 80, como a saga Sexta-feira 13, o Fred Kruger, e eu simplesmente adoro esse tipo de material, galera. Olha só, eu amo terror dos anos 80, eu amo mesmo, sabe? Então, muito interessante mesmo. Agora, tô com o afim de apoiar isso daqui. Agora, o outro combo. Então, temos várias possibilidades aqui de combinações. Então, vamos dar uma olhada agora num projeto deles que é o Scriptzine, galera. O Scriptzine é o conceito básico de uma revista periódica de contos similar àquilo que tinha nos Estados Unidos, de que cada edição era uma coletânea de artistas diferentes, né? Então, temos o primeiro Scriptzine aqui que é de horror cósmico, né? Então, é um formato daquelas revistas americanas, né? Tem quadrinhos com entrevistas, artigos, legal. E a primeira tem como tema horror cósmico ainda por cima. Olha só os financiamentos, é tudo artistas nacionais que estão produzindo isso, né? Então, a revista impressa. Lembrando que é o seguinte, uma parte desses materiais é exclusivo do financiamento, não tem como produzir, mas o principal de cada financiamento, depois ele fica disponível também pra compra na editora. Só que, aqui no financiamento, esse material tá com desconto. Inclusive, porque uma coisa é você pegar, ter o material em mãos e vender pra pessoa, e outra coisa, você já recebeu o dinheiro antes que vai pegar, pra poder pegar e produzir todo o material, né? Então, todo esse material é com desconto mesmo. Esse aqui recebe, olha só que arte bonita, gente do céu. Nossa, editora Scriptzine, só produzir esse horror cósmico, assim, também dá pra manter tudo. Nossa. Ah, que tá usando, falando do formato da revista, gente. Que o que acontece, se temos revistas americanas como a Metal Rulam, outras, que pegam e eles usam esse material mais, esse chamado formato magazine pra pegar e produzir. Deixa eu pegar, se eu pegar um material aqui pra vocês verem, inclusive, que é mais ou menos, uma coisa mais ou menos assim, esse formato, sabe? Essa aqui é de uma revista que eu adoro, que é a Mestres do Terror, gente, que eu coleciono também, é muito gostoso, só sei por ser brasileiro, a gente até pode fazer um vídeo sobre isso, né? Mas é mais ou menos nesse formato que é produzido o chamado formato magazine, galera. Então, quem conhece, entender melhor um pouquinho desse formato, depois tem que consertar uma coisa aqui. Então, o primeiro material vai ser sobre o horror cósmico. Nossa. Se passar 300% da meta, você ganha, junto com a revista, um diploma da Universidade Mascatônica. Para quem não conhece, é uma universidade fictícia criada pelo Overcraft, que aparece na maioria dos contos dele, né? E que, inclusive, no filme do Reanimator, o pesquisador universitário que cria a fórmula dos mortos-vivos, ele era um aluno da Mascatônica que acaba sendo transferido para o colégio da história. Bem divertido. O marcador da página inspirada no Overcraft Country também. Os monstrenhos todos tocando. olha só essa arte, gente. Uma coisa bem clássica, assustadora mesmo. Aquela coisa mais vinta de algumas vezes. Da hora. Nossa. Interessante. Estou achando que uma parte dessas ilustrações também estão algumas dentro daquela coletânea lá do quadrinhos, que é bem legal, né? Então, você pode ter a revista, pode ter o Mega Graphic Novel, né? Tipo, da hora. Olha só as artes incríveis. Os autores. Gente, um, dois, três, quatro. Gente, quinze autores. Aqui são quinze autores diferentes produzindo a revista. Dá uma olhada nas artes como elas são diferentes entre si aqui, gente. Então, aqui somos quinze histórias dos mais diversos tamanhos, né? Pelos mais diversos artistas, tudo preto e branco. Enquanto no outro, a gente tem um material que especificamente foca no crossover de todos os personagens dos personagens do Lovecraft com os personagens ligados ao Conan, o Bárbaro, né? Então, e aqui temos essa arte branco e preto, nossa, focado mais no terrorzão mesmo do que na aventura diferente do outro. Pô, gostei. Muito bom, muito bom mesmo. Ó, lembrando que esse aqui faltam poucos dias pra conseguir pegar e apoiar, galera. Faltam só sete dias. Entra no projeto, né? E vamos ver o quanto que é. O primeiro, ó, trinta e nove reais, né? Então, tipo, gente, quarenta, o preço de um livro, o negócio tem uma... Não vou evitar falar palavrão aqui pra não ser desmoderizado, né? Mas, nossa, bastante material. Adivinha o Necrome Conjunto, o livro de colorir novamente, o Habitante nas Trevas, que é outro material que também tá em financiamento coletivo. Deles também, nossa. Dagon, nossa. Eu gostei do nome dos... Olha, cada um dos nomes do financiamento tem o nome de gente... A partir daqui, ó, Habitante, né? Chile são, tipo, nomes cotulianos que colocaram aqui. É da hora, né? Dagon aqui. Profundezas. Cor, que é frente a cor que caiu do espaço. Topel, mais uma impressão. Oh, legal! Oh! Aqui tem um jogo de cartas do Lovercraft, galera. Um card game, sim. É tipo, como se fosse um super truco com as cartas do Lovercraft. Da hora. Legal, legal. Gostei, gostei dessa daí. Gostei. Qual é o financiamento? Bom, não é caro, né? Tipo, um baralho de jogo de cartas tá quase sem pau atualmente, aqueles baralhos customizados, bonitos, né? De jogo, né? 95 por tudo é uma boa sacada, né? E aqui um mega pacote, se você for super, eu prefiro que quiser todas as coisas de Lovercraft quase de editora, né? É uma boa sacada também. Da hora, da hora. Então, né? E eles já estão com outro scriptzine, como eu vou mostrar pra vocês aqui, e financiamento, só que desse daqui é de Faroeste. E aí, vocês curtem Faroeste aí? Ah, a Bela, pelo jeito, curtiu, curtiu, tá curtindo os materiais aqui. Adorando, que bom, Bela. Adorei sua reação. E agora, o scriptzine novo que eles já começaram, financiamento, já que o outro, essa semana, já encerra, né? É o scriptzine só de Faroeste. São 15 HQs com 10 contos. Nossa, 15 HQs e 10 contos? Pedro Mauro. Gente, Pedro Mauro é um cara incrível. Eu quero, inclusive, mostrar pra vocês, galera, o material do Pedro Mauro aqui. Gente do céu. Gente, isso é HQ do Pedro Mauro. Pedro Mauro é um dos maiores gênios do Faroeste que a gente já teve aqui no Brasil, gente. As HQs dele são espetaculares. Isso aqui é a HQ que é a coletânea das primeiras HQs que ele publicou no Brasil. E olha só, isso é quando estava no começo de carreira. Imagina agora quando ainda melhor, né? Inclusive, ele é responsável pela trilogia Gatilho, né? Que fechou acordo recentemente com Pipoca e Nunquim pra ser publicada em graphic novel, né? Então, não é pouca coisa não, gente. Nossa. E aparentemente é Faroeste e Sertão, né? Então, a história da gente de pegar um pouco do nosso daquelas coisas de Faroeste que foram produzidas no passado também, né? De estilo de pegar o nosso cangaço, o nosso Sertão como o nosso Faroeste moderno, né? É interessante. Inclusive, o Zagor, o herói da mesma editora do Tex, ele chegou a ter um crossover especial no qual ele passa por vários cantos do Brasil e um deles ele tem que lidar diretamente com um cangaço aqui. É bem interessante. Lembrando que o Zagor, ele é o World West, né? Então, ou aqui a gente vê e fortalece de que essa questão realmente é de estamos falando de World West mesmo, né? Dá uma olhada no aspecto meio zumbi dos personagens da capa, né? Então, ele vai manter um pouco dessa coisa do sobrenatural nas histórias, né? Reforçando aquilo que eu falei do formato ser aquela mesma da Metal Rulam, da Heavy Metal, inclusive a Heavy Metal existe no Brasil uma revista também com o nome de Heavy Metal, né? Que publica as histórias inglesas da CDC. Nossa! É, o Tex é o personagem padrão do Faroeste, não tem como não tem como sair dessa. E, nossa, olha só a arte dessas HQs, gente. Muito bom! Muito bom, mano! Vocês viram, né? A vontade de pegar e apoiar tudo! O conto tem tradução de marquinhos... Oh, legal! Tem conto estrangeiro traduzido de revista antiga, gente! No caso, né? Da Smash 9 Magazine. Esse formato que eles estão publicando, inclusive, é um pouco o formato que tinha muito nos Estados Unidos uns tempos atrás para a publicação de contos, sabe? Porque é bem interessante. Inclusive, o Isaac Simove, Arthur C. Clarke, eles começaram publicando contos em revistas, né? Depois, por ele fazendo sucesso, os materiais pegando, ganham coletâneas em livros, eles foram publicar romances em livros, né? Mas, início do século, tipo, assim, primeira metade do século XX, a publicação de contos em revistas era a origem de muitos materiais. O Ambrose Pierce, nossa! O Ambrose Pierce é um mega autor e vai ter aqui no meio do material. Gostei, gostei. Um contor estranho. Nossa! Ah, e essa é uma coletânea de contos deles de diversos autores internacionais, né? Onde temos Deepol, All Overcraft, Mary Shelley, né? Sim, mas Mary Shelley também escreveu uns contos, uns contos bem interessantes. A autora do Frank Stein, né? E tem uma coletânea chamada Grandes Mestres do Horror da Script juntando justamente contos desses clássicos internacionais aqui. Nossa! Muito material interessante mesmo. Então vamos ver o apoio. Ó, dá pra começar com 39, preço padrão, né? Tipo, pra metade, tá um décimo de um encadernado da Panina, que tá muito caro. Ó, dá pra comprar os dois scriptzones de uma vez se quiser aqui também, né? Entregue em junho. Ó, esse aqui com o Mestres do Terror também. Ó, dá pra comprar só os Grandes Mestres do Terror aqui em desconto também. Ó, que legal! Da hora, da hora o projeto. Acho que podemos passar pro próximo aqui, né? Então, que é o... Vamos ver se vocês descobrem. Vamos entrar agora na editora Diário Macabro. Então, estamos falando de... A Cidade dos Amaldiçoados! Sim! A editora Diário Macabro publica com os materiais fantásticos, né? Eles têm, inclusive, uma análise muito legal feita por um... por... algumas análises bem legais, inclusive por pesquisadores brasileiros da obra do Lovecraft, que eu acho legal. Um deles, inclusive, é sobre a... como a ciência trabalha dentro do Lovecraft e que é impressionante, né? E, no caso, eles estão traduzindo o livro da Cidade dos Amaldiçoados. Vamos, inclusive, peguei a... Esse é o editora Diário Macabro, né? Falando do material que vai ser publicado aqui. E, gente, esse livro, simplesmente, ele tem dois filmes espetaculares que foram para o... Um deles de 60 e pouco, né? Primeiro Cidades Amaldiçoados, né? Depois, o John Carpenter, o mesmo autor do saga Halloween de Fantasmas de Marte, de... Eu amo o John Carpenter, basicamente, né? Ele, basicamente, pegou e também criou a adaptação dele à Cidade dos Amaldiçoados, né? No qual é a história onde vem um... Temos um fenômeno espacial estranho e, naquele dia, um monte... Várias mulheres ficam grávidas misteriosamente e essas crianças nascem, só que começam a ter habilidades especiais. É como se fossem crianças, não sei com super poder exatamente, mas super dotadas que crescem em super velocidade de computamento muito estranho. Dá pra ver, inclusive, de onde o Gerard Way se inspirou um pouco pra fazer um Bredo Academy, né, galera? Então, ó, primeiro apoio, 55 é o livro, preço padrão de um livro, 58. Ah, gostando de telepatia, e, ó, você ganha assinatura de um mês da Dark Flix, galera! O Dark Flix, eu acho até um dia que eu vou pegar e fazer pra vocês aí uma live só falando, porque, gente, eu assino, é a melhor coletânea de horror e ficção científica dark que existe na internet é no Dark Flix, gente, tipo, um sistema onde tudo é oficializado, bonitinho, tá? e tem muito material lá, né, recentemente eu revivi Beaver Juice, inclusive, lá dentro, que é um clássico, Fantasma se Diverte. Ó, esse aqui, junto com o pôster também, junto com o Dark Flix, então, ó, gente, você ganha um mês de assinatura, um mês de assinatura pra um, pra, ter basicamente mil, mil filmes a seu dispor, né? Ó, Cidades Amaldiçoados aqui, tanto a versão antiga, quanto a nova também, mantendo o padrão do cabelo claro, dos olhos meio brilhantes, né? Gente, inclusive, quem quiser, a Versátil, em uma das coleções de ficção científica ou de terror, se não me engano, pegou e lançou, inclusive, o Cidades Amaldiçoados original, eu aconselho muito pegar e assistir, vão atrás de Cidades Amaldiçoados pra assistir, gente, é um clássico mesmo, o terror, né? E, o aspecto físico, né? Olha só, capa dura, 14 por 21, mais de 200 páginas, bem interessante, né? E, é claro, né? Ah, ressaltando que a obra não está em domínio público, né? A gente tem que lembrar uma coisa, muitas vezes, esse material foi escrito nos anos 30, né? Então, tem muito material que o pessoal acha que está em domínio público, porque foi escrito anos atrás, só que tem a maior coisa, o domínio público, ele está ligado diretamente à questão da morte do autor, né? Então, se o autor morreu semana passada, só 70 anos depois, independente de o cara ter morrido, independente de quando o material dele vai ficar disponível, né? E, dependendo da questão da publicação, a coisa fica mais complexa, né? Até hoje, por exemplo, por que pareça? Metade do material do Conan está em domínio público, a outra metade não está, do Tarzan também tem um problema desse, o Sherlock Holmes também tem essa questão, né? Então, no caso do Cidades Amaldiçoadas, o negócio não está em domínio público, né? É de um artista que pegava e publicava muito, inclusive, ficção pós-apocalíptica mesmo, nos anos 30, né? O John Wildon, inclusive, e ele aconteceu, e ele tem um monte de material, né? Então, gente, ele morreu em 69, então, gente, ainda vai demorar bastante para ficar em domínio público, né? E olha lá, porque a gente tem que levar uma coisa, né? Aquilo que é produzido visualmente para a televisão vai ficar em domínio público da tele, em domínio, vai ficar exclusivo do produtor daquele material durante várias décadas ainda, né? Então, tipo, vamos diferenciar as coisas, tá? Então, bem interessante, a capa está linda, o marcador está lindo, meu Deus do céu! Ah, e o Enigma no Monto Monto, esse foi um que eu comprei deles, que é extraordinário, galera. Deixa eu ver se eu consigo achar muito. Gente do céu, olha só que edição caprichada, tem introdução do grande professor Alexandre Meirelles, do Fantástico Curso, capa ótima, papel ótimo de tocar, cheiro ótimo também, as letras também, tem uma qualidade, olha, o papel é uma qualidade excelente, tudo assim, top do top do top. inclusive tem ilustrações no final, foram as ilustrações, inclusive dos personagens aqui, o que é muito da hora. Então, gente, tipo, se vier com essa qualidade, vindo com essa qualidade, justamente, a Cidade do Amor de Suado, seria espetacular também, e um grande ganho aqui, para o Brasil, né? De material que é basicamente inédito, que, infelizmente, muitos dos grandes filmes e seriados que a gente conhece, e mesmo de quadrinhos, são inspirados em grandes obras de terror, ficção científica e fantasia, e assim, é um décimo, a ponta do iceberg que pegou e a gente tem acesso no Brasil. Apenas nos últimos anos, eu acho que apenas nos últimos 20 anos começou a ter um aumento disso, inclusive temos pequenas editoras que foram surgindo nesse período, e eu acho que só na última década é que realmente a gente começou a ter um acesso realmente significativo, tanto por causa da internet, quanto de pequenas editoras como a Diário Macabro, a Script, a Editora Crepsida, muitos materiais que eram bases de coisas clássicas de nossa cultura e que a gente não tinha acesso em língua portuguesa, então eu fico muito contente com isso. Lembrando, gente, que estamos quase terminando aqui hoje, que se você pegar e tiver algum projeto interessante, entre em contato com a gente que a gente pega, divulga aqui, conversa um pouco, tá bom? Então, só para concluir, então, dessa vez mais um materialzinho da Script, lembrando que para você que ficou até o final aqui, tem uma surpresa, por causa que entrando na descrição aqui do vídeo, entrando na descrição aqui do vídeo, entra no link da Editora Madri Pérola, que usa o nosso cupom desconto, que é SOMBRASDAAVENTURA, tudo em letra maiúscula, que você consegue um cupom, que você consegue desconto nos livros e outros materiais da Madri Pérola, tá bom, galera? Um presentinho para vocês. E só para concluir aqui, mostrando uma coisa interessante também, entrando, entrou, opa, não é esse aqui do ano zero, achei aqui, só um minuto, mexendo as configurações, galera, é muita página, é muita página, gente, é muita página. Vamos ver se carregou? Carregou, isso, então, o que acontece, a Script Editora está lançando esse Crônica de 2020, que é uma coletânea de diversos artistas de como eles foram enfrentando o ano de 2020 nessa grande epidemia. Diga-se de passagem, gente, olha, a gente está vivendo tudo uma coisa à base da realidade virtual para tentar conseguir manter economia, ajudar as pessoas, etc, no meio de uma grande praga biológica, a gente está no meio, basicamente, nosso mundo virou um grande trama de ficção científica, de ficar cyberpunk extremamente sombria, né? Então, ver o enfrentamento pessoal de cada um desses artistas, eu acho uma coisa fenomenal, sabe? Além de ajudar, dar forças para pegar e lutar contra aquilo que está pegando e rolando por aí de tanto caos. Inclusive, gente, eu sou médico, eu sei que está exatamente essa coisa por aí, é uma coisa, assim, bizarra, impressionante, né? E o pessoal fazendo as mega festas por aí, né? E sem comentar os nossos problemas que estão aí. A gente vê o formato também que está sendo apresentado, né? As metas estendidas, né? Que com 200% ganha um bóton, 300% ganha um bóton, recebe também um bookplate, uma espécie de cartão postal autografado, com 400% capadura, aquilo que eu falei, né? E, basicamente, aqui temos os artistas, os diferentes artistas que estão relacionados à obra, né? Então, com seus tipos de arte também, né? Então, para poder concluir, eu acho muito interessante esse material, né? Crônicas de 2020, quem quiser pegar e apoiar, né? Para a gente ter várias, tanto HQs, quanto cartuns, pegando e justamente discutindo. Eu adoro essa, que inclusive homenageia diretamente a primeira capa do Quarteto Fantástico, né? E a luta diária dos profissionais de saúde para pegar e no meio desse caos e falta de recurso conseguimos pegar e tratar a galera, né? Então, gente, esperamos que tenham gostado. Se curtiram, curta, comenta, compartilha com seus amigos e até a próxima live, galera! Tchau!